Fala galera da Real XP, aqui quem fala é o Leão Maltz, trazendo pra vocês mais um papo de piloto agora aqui na Áustria, em Red Bull Ring, e ficou bem legal, então bora lá conferir, vamos lá. Aqui no setup, nós usamos a Sasa 3-6, é bem comum aqui na Áustria, transmissão 50-53, algo parecido, bem padrão, nós temos aqui a geometria de suspensão também bastante usada, muito comum, e aqui a suspensão pode ser o que parece mais estranho aí, pra alguns talvez não se acostume, principalmente pra quem joga mais de volante, é bom, pode baixar, entendeu? Mas a gente tem que nem já tinha passado já aí outras vezes, é um padrão manter sempre a parte dianteira bem menor do que a parte traseira, aqui na suspensão e nas barras, A altura nem tanto, a altura frontal e traseira são bem próximas, né, normalmente, então, isso aqui é comum de se ver nos principais setups, né, então, às vezes, às vezes, falta pro piloto se acostumar com o setup, e não achar que o setup tá ruim depois de 2, 3 voltas, talvez 10, 5, 8 voltas, que você acostuma com o setup, e tu vai ver, tu vai conseguir melhorar o tempo, né, freio, 150, bem comum, e os pneus, bem parecidos, pode baixar mais, pode baixar mais, né, pra, talvez, se tiver aquecendo alguma coisa e tal, mas, tá bem tranquilo, né, então, setup é esse aí. Bora pra volta aqui, já abrindo ela, TRS, oitava marcha, vamos chegando a placa de 100, passou a placa de 100, já pode começar a reduzir, vai chegar em oitava aqui, né, normalmente, é pra chegar em oitava, reduz 3 marchas, faz em quinta, porque tu vai poder reacelerar melhor ali na... aqui, ó, passa bem por aqui, tá, se tu passar bem assim, não dá aviso, passa bem aqui, em quinta marcha, tu vai poder já acelerar bem antes, mesmo estando em cima dessa zebra aqui, ó, que tem que usar essa zebra, não vai na parte amarela, que o carro vai rodar, ou talvez vai ganhar um aviso, que na Áustria é bem complicado isso aí também, principalmente nessa curva aqui, então, em cima da zebra, quinta marcha, já pode reacelerar, sem medo, abre DRS, mesma coisa agora chegando em oitava marcha, placa de 100, placa de 100, é o ponto da freada, talvez um tantinho pra frente, isso aí depende, às vezes, do setup, o cara tiver usando, ou da velocidade que tá chegando aqui. Chegou em oitava, reduz, pode botar a segunda, eu faço, eu tenho terceira, passando bem próximo aqui, beleza, ó, bem próximo, em cima dessa zebra, e aqui é um ponto bem, bem complicado, né, você tem que tomar bastante cuidado na reaceleração, porque é uma reaceleração em subida, e o carro pode sair pro lado, então, eu reacelero em quarta, mas eu já deixei em quarta e já piso fundo, abro o DRS e vamos embora. Mesma coisa, oitava marcha novamente, placa de 100, placa de 100, bem padrão, placa de 100, tô em oitava, reduz pra quarta, pode fazer até mais próximo, pode pegar essa zebra aqui, bem tranquilo, bem tranquilo, reacelera mais ou menos a partir daqui, pode pisar fundo se tiver em quarto, aqui é, tá vendo ali, ó, parte laranja, chegou na parte laranja, já tá, vai chegar aqui numa sétima, normalmente, sétima ou sexta ou sétima, faz em quinta, aqui faz em quinta, faz mais próximo, tá, mais próximo aqui, usa bem essa zebra da direita, bem essa zebra da direita aqui, vai aqui, vai chegar em sexta marcha, mais ou menos nesse ponto aqui, ó, pode dar uma, é pouca coisa, reduz só um pouquinho, bota a quinta, e pra tu fazer acertar bem a tangência aqui, bota só a quinta, só um pouquinho, quando tu botar pra sexta, já pode reacelerar de novo, pega bem essa zebra aqui, agora chegando já na parte final do circuito, bem curto, né, o melhor circuito da Fórmula 1, placa de 50, passou a placa de 50, reduz uma, duas, vai chegar em oitava, normalmente, reduz em sexta, usa bem essa zebra, usa bem essa zebra da esquerda aqui também, vai chegar em sétima, aqui, ó, terminando a parte vermelha ali de fora, quando começa o asfalto, chega em sétima, reduz pra quarta, quinta marcha, pega bem a zebra da direita, zebra de fora, e termina a volta, guisado, valeu, isso aí, é a volta aqui na Austrália. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.